Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje nós vamos fazer aquela receita de marrom glacê deliciosa. Era uma receita de infância, muito gostoso. Gente, fica churro. Faz aí, hein? Mas antes, dá aquele joinha, se inscreva, sonha no streaminho, compartilha nas redes sociais. Bora lá pra essa receita do top de hoje. Bom dia pessoal, bora fazer esse doce gostosíssimo. Gente, esse doce que a gente vai fazer hoje é o marrom glacê. Pessoal, eu estou utilizando essa batata doce porque eu gosto dela. Eu não consigo, esse é o meu paladar, eu não consigo comer aquela da casca roxa. Por isso eu peguei essa. Mas se você gostar daquela da casca roxa, então você usa aquela, tá? No meu caso, eu vou estar fazendo com essa. São seis batatas de um tamanho bom. Tá? E você vê mais ou menos o tamanho das batatas, porque vai dar o doce, né? Gente, então aqui, nesse primeiro passo, eu vou colocar essas batatas pra cozinhar na panela de pressão, tá? Com uma colher de sobremesa de sal, tá bom? Assim que ela estiver bem cozida, bem molinha, a gente vai bater elas ou espremer bem, tá? Ou você vai colocar no processador. Aí você que sabe, mas ela tem que estar bem molinha. Você pode até apertar ela com o garfo, tá bom? Porque depois a gente vai fazer a pastinha na panela. O importante é isso, deixar ela bem cozida. Aí a gente vai queimar o açúcar, colocar ela pra dar o ponto. Vamos utilizar dois a três saquinhos de... É... Eu acho que aqui vai dar uns dois saquinhos de gelatina em pó sem sabor. Isso no final. E a gente vai acrescentar mais açúcar se for necessário, tá? Eu creio que aqui, com esse tanto de batata doce aqui, eu vou colocar umas três, quatro xícaras de açúcar pra caramelizar. Tá? Então a gente vai ver, depois que ela estiver cozida, quanto que ela vai render. Aí a gente vai fazer essa meta aí, tá? Essa média de quanto que vai dar. Então, gente, aqui eu vou pôr pra cozinhar. Só um minutinho, tá? É rapidão. Pessoal, aqui ó, eu já cozinhei, tá? Vocês viram que tá bem molinho, eu apertei com o garfo, tá? Ó. Aí ele vai ter aquelas raminhas, né? Na batata, vocês conseguirem tirar, tirem o máximo possível. Tá bom? Eu não vi necessidade de colocar no processador, não. Se deixar bem molinho, ó, dá pra gente apertar bem amassadinho com o garfo, ó, tá? Então, tranquilo. Agora, gente, eu vou pôr açúcar. Vou pôr aproximadamente umas três xícaras de açúcar mesmo pra gente fazer o caramelo. E aí, a gente vai dar continuidade aqui no vídeo, tá? Só um minutinho. Pessoal, então, aqui ó, na panela eu tenho três xícaras de chá, né? Daquelas uma de 240 ml. Aí eu tenho, então, três xícaras de açúcar. Eu tenho um quarto de xícara de água e duas colheres de sopa de vinagre, tá? Então, eu vou fazer o caramelo. Aí, assim que ele der o ponto, eu vou desligar o fogo pra gente acrescentar a batata, tá? Então, só um minutinho. Só aqui, ó, já tá começando o ponto de caramelo, ó, tá? Do ponto que eu tô querendo, tá? Eu não vou deixar ele ficar tão preto. Então, nesse ponto aqui, ó, a cor, pra mim, tá bonita, né? Então, ó, você vê a cor que você quer deixar. Como eu já expliquei, a panela está quente, então, a hora que a gente desligar o fogo, ela vai continuar aquecida. Então, ele vai acabar de dar mais uma douradinha. Se você deixar ele ficar muito preto, o que vai acontecer? Ele vai ficar com gosto de queimado, ele vai ficar muito escuro. Então, pra mim aqui, ó, esse ponto aqui já tá bom. Vou desligar meu fogo. Aí você mexe, ó, já desligou o fogo. Você vai mexer até essa espuminha baixar com o fogo desligado, ó. Porque aqui ele já tá na cor do caramelo. Então, aqui, ó, é só fazer esse processo, ó. Tá vendo? A cor dele tá bonita, ó. É só fazer isso com o fogo desligado, a hora que chegar na cor que você quer, ó. Só pra baixar essa espuminha, já era. Aí é só colocar a batata aqui com o fogo desligado. A gente vai, é... Dar o ponto nela aqui com o fogo baixo, tá, pessoal? Ó. Tá vendo? Então, aqui ele ficou uma cor muito bonita de caramelo, tá vendo? Ó. Então, essa é a cor que eu queria. Certo? Então, agora a gente vai colocar a batata doce aqui dentro. Com cuidado, porque senão espirra, porque tá bem quente o açúcar. Então, assim que eu colocar aqui, eu vou mexer e já mostro pra vocês, tá? Só um minutinho. Pessoal, aqui, ó, a gente vai mexer um pouco. Eu vou experimentar aqui, como que tá. Eu já liguei meu fogo, tá no fogo baixo, tá? Agora eu vou mexer ele bem mexidinho. Vou colocar mais um pouquinho de açúcar. Eu só vou colocar, se eu ver que precisa. Aí eu falo pra vocês quanto que eu coloquei. Lembrando que a gelatina, um pó sem sabor, a gente vai diluir com meia xícara de água. Os dois pacotinhos. E depois a gente vai levar no micro-ondas ou no banho-maria. Se for no micro-ondas, por 15 segundos. Até derreter. E a gente só vai colocar ela aqui no final, quando o doce dê o ponto. Eu vou mexer aqui, depois eu falo pra vocês quantos minutos eu mexi, tá bom? Então, aí eu vou ver também se vai precisar de açúcar. Eu já falo pra vocês, tá? Então, só um minutinho. Pessoal, aqui é o ponto, ó. Tá? Ó. Eu deixei 20 minutos, tá? Fogo baixo, mexendo sempre, ó. Tá bom? Então, esse aqui é o ponto. Agora a gente vai colocar aqui, ó. Eu ia pôr meia xícara d'água, mas eu achei muito pouco. Então, ó. Uma xícara de água, temperatura ambiente. Agora eu vou salpicar por cima. Os dois sachês de gelatina em pó sem sabor. E aí a gente vai levar pro micro-ondas por 15 segundos. E quem não tem micro-ondas, vou ir no banho-maria, tá? Aí a gente mistura ali, bem misturadinho. Coloca em um recipiente, numa tapoera, onde você quiser pôr. Untada com óleo, tá bom? E leva pra geladeira. Assim que tiver geladinha, aí vocês degustem, porque fica muito bom. Vale muito a pena, tá? Então, só um minutinho. Pessoal, aqui, ó. Então, eu já coloquei a... Salpiquei a gelatina por cima, tá? Aí você vê que se for necessário, se ela sugar muito rápido e ficar meio branco por cima, vocês salpicam um pouquinho de água por cima aqui, ó. Ela acaba de absorver a gelatina toda, tá? Porque senão depois ela fica dura. Ficando nesse ponto que vocês estão vendo aqui, ó. A gente vai levar pro micro-ondas por aproximadamente 15 segundos, tá? Ó, gelatina em pó sem sabor, tá bom? Aí a gente vai levar por 15 segundos. Derreteu, mexe. E aí vocês colocam ali, mistura e só colocar dentro da tapoera que vocês vão colocar uma travessa de vidro e levar pra geladeira. Até que esteja gelada pra servir, tá? Então, só um minutinho. Pessoal, aqui, ó, já misturei a gelatina, tá? Aí eu tenho que misturar bem. Agora a gente vai colocar. Eu vou colocar aqui, ó. Você coloca numa tapoera do jeito que você quiser, tá? Eu vou colocar nessa tapoera de vidro aqui, ó. Já untei ela com óleo. É só colocar o doce e levar pra geladeira, tá? Então, pessoal, só um minutinho. Pessoal, aqui, ó, já tá pronto, tá? No meu, eu achei melhor, na hora que eu estava dando, acabando de dar o ponto nele aqui, ó. Eu já tava quase chegando o ponto. Com 15 minutos, eu coloquei meio suco de meio limão, tá? Aí eu acabei de chegar ele. Então, pessoal, aqui, ó, o todo foi, ó. Vou falar certinho pra vocês. Foram seis batatas doces cozidas, descascadas e amassadas. Foi três xícaras de açúcar para o caramelo. Eu coloquei mais meia xícara de açúcar depois, que eu achei que estava um pouco sem doce. Foi meio suco de limão, de um limão, né? Foi meia parte do limão. E aí, foi dois sachês de gelatina em pó sem sabor, dissolvida em uma xícara de água, tá bom? Então, pessoal, essa foi a nossa receita. Espero que vocês façam. E assim que der o ponto aqui, que ele estiver geladinho, eu corto pra vocês verem como que ficou, tá? Então, só um minutinho e a gente já mostra como ficou essa delícia aqui pra vocês, tá? Mas fica muito bonito. A cor é muito parecida com o marrom glacê e vamos ver o gosto, né? Espero que esteja bem gostoso. Então, é rapidão, pessoal. Lembrando que eu não coloquei nem canela em pó, nem cravo nem de nada, tá bom? Então, a não ser que você goste. Se você gostar, pode pôr, tá bom? Mas no meu aqui eu não coloquei. Então, só um minutinho. Pessoal, finalizada a receita. Ele já endureceu, tá? Ele ficou duas horas dentro da geladeira. Pessoal, duas gelatinas é o ponto exato. Não precisa ser mais que isso, tá? Ele ficou durinho, ó. Na consistência certa. Gente, ele ficou muito, muito parecido com o marrom glacê de verdade, tá? Vocês podem fazer sem medo. Ficou muito gostoso. Vale a pena fazer, gente. Ficou show de bola. E aí, é o seguinte, ó. Coloque o meio limão. Deu um grau. Deu um gostinho mais próximo ainda do marrom glacê, tá? Vocês podem pôr o meio limão que é isso aí mesmo, tá? Gente, faz aí. Ficou show de bola. Maravilhoso. Faça que vocês vão gostar muito. Ficou top. Esse doce aqui eu amo. Gente, faz o maior sucesso aqui em casa. E esse doce aqui é da minha infância. Eu gostava demais desse doce. E aí, ficou show de bola, gente. Vocês vão gostar de verdade, tá? Gente, fica aqui nosso... Nossa receita de hoje. Nossa dica de hoje. E eu só tenho a agradecer vocês. Muito obrigada. Um beijo em cada coração. Faça, porque vale muito a pena. E dá pra vender, tá? Gente, beijo, beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando desses vídeos. A gente tem feito com muito amor e carinho pra vocês, tá? Beijo no coração, pessoal. Fica até... Daqui a pouquinho a gente tá junto de novo. Até o próximo vídeo. Valeu. Pessoal, essa foi a nossa dica de hoje, tá? Gente, faz aí que ficou bem próximo mesmo do marrom glacê. Ficou show. Aquele limãozinho da Ural no final. Vale muito a pena fazer, tá? Vocês vão se apaixonar. Quem gosta, vai fazer e vai amar. Gente, muito obrigada. Deus abençoe vocês. Deus honra cada dia mais você, sua casa, seu lar e sua família. Gente, nós só temos a agradecer vocês. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Falou, meus queridos. Um beijo no coração e com Deus.